To love again Aí, vamos mitar no chalézinho que é pra ganhar no chalézinho Pra ficar no sapatinho e ficar bem bonitinho, beleza? RD, você tá gravando? Tô Beleza Por que tu ia falar mal dos outros? Não, eu ia te perguntar quanto que você usa no FOV e no GTA, mas agora deixa pra lá Ah, tá Agora que eu já perguntei mesmo Vamos aqui ganhar esse partidinho muito chave do bagulho Quero ver ganhar Do lado esquerdo temos ali o Multi, né? Ou seja, o Budubi Gamer Budubi Gamer De recruta temos o ATX SPL E aí, Budubi Gamer? Como é que você tá, mano? Tudo bem, Budubi Gamer? Eu tô bem, mano Também tô bem, mano Graças a Deus Ah, tranquilo É nóis Precisamos proteger o Contemporâneo Eu tô achando Eu tô dizendo que começou agora Eu tô achando que isso aí é conta nova, D Onde que eu compro essa mirinha? O cara cobrou Você vai no personagem Aí tu equipa o personagem, entendeu? Ah, mas eu fui equipar e eu não tinha mirinha Ele é level 1 Você tem que comprar no meu brother Tem que ter money, cash Não, D Mas onde que vai pra comprar? Mas eu tô achando que isso aí é K.O. deles, Zeca Eu tô achando que isso é conta nova Isso é conta nova sua, Budubi Paria de reforçada Puta porra, deu um raio aqui, velho 5 segundos Como assim, caralho O drone inimigo localizou o container biológico Ai, é onde, doido? Ih, não... Eu tô acertado, velho Nosso céu Ai, eu fui assim comendo outro trovão choveu agora Ixi, mano, recrutava isso aqui Oi, eu não... Porta protegida! O louco cara tá quebrando tudo ali Preparando o sensual O que que eles são, ô, ô, bichinho? Eu arrebentei a cabeça do cara aqui Ele vem aqui na janela aqui, caralho Eles estão desse lado aqui Eu escutei uma janela quebrando agora, não sei... Entrar? E desse tiro de pistola aí O que é isso? Ô, Zeca, aqui, ó Aqui, aqui, dentro, dentro, dentro! Ah, esse é muito rápido, mas como é muito bom, cara? Repondo o cartucho! Explosivo C4 remoto Detonando... Eu acho Tô zerado! Tô zerado! Tô zerado! Censor Cardiaco preparado! Ah, porra! O Bucky tá ali embaixo Desce a escada Desce a escada Não vai descer aí, não, RD Desce aí, não! Nossa! Mais um pouco pro canto 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 Lá, mais um pouco pro canto Isso! Ele me matou ali, velho! E tá ali, Zeca? Tá! Ele deve ter saído Deixa eu olhar a câmera Deixa eu ver se tem alguma câmera pra ver Aqui! Ah, ele apareceu na janelinha Ah, de onde que ele me pegou, mano? E mudou de posição Ele foi lá, pô! Ele tá meadinho, Rafa! Eu não tô vindo, filho Vixe! Ele tá com pouca vida É o Splinter Cell aí, só que tá vindo Ah, o Splinter Cell tá o quê? Tá FK? Não, ele tá aí, mirando aí, ó E olha lá, o cara do outro time saiu Tá com pouquinha vida, mano A Ashe dele saiu É, lógico, tomou um lindo lá Tá dronando Nossa senhora! Nossa mãe do céu! Se ele sabe recarregar, ele sabe jogar Esse não é o... O Abud que morreu Agora, o que que ele tá fazendo? Eu não tô entendendo Ele é... Ele é zerado também, garanto Deixa eu ver o nível dele Nível 30 Respira, mano Ele tem uma noçãozinha Cuidado, não é de choque não O outro tava atirando sem mirar, cara Tem câmera, Zeca? Não Naquele lado ele não tem câmera, não Vixe! Dá pra... Dá pra me pegar o boneco dele e jogar? Não dá vontade Cuidado Nossa mano, que agonia O cara vai plantar lá Não é... Coisa? Ah, é... Container, né? Mas o cara não tá lá dentro, não? É aqui nessa salinha da... Do... Ele tá na sala de troféus lá Ah, velho Fora na missão Aliados e inclinados Ah, que bom Se fosse eu eu tinha matado Esse cara tá me tirando Esse cara é um, velho é novo mesmo Ele tava tirando sem mirar, carai Tá louco Baita uma fuma São três rodadas Quem chegar... Quem chegar a três primeiro ganha, mano O único cara que eu tenho é o fuso e o cara pegou, mano Sonho do erro, sonho do erro, perdão Ô Zeca, é tu que carrega a gente, velho Vamos jogar, caraca Ah, é porque... É porque eu tô meio cansadinho, pô Nossa, tô tão viadinho É? Como diz o Rafa Fiatinho? Fiatinho, hein? Tá no mesmo lugar que a gente, acho Tá não Tá não? Ah, tá aqui, ó Ai! O contêiner biológico foi localizado Boa! Ih, vai ter yokai, hein Tô marcando o cara aqui do outro lado, ele não tá ligando Ah, mentira! Ô, bisóf, bate o marco, cara Ô, louco Ah, pulei no canto da arma do cara, velho Não, velho, não tá ligando, não Eu entrei pro outro lado da parede e o moleque atirou e me matou Vamos ver meu drone Fiatinho Ah, joguei não Ele jogou o outro drone novo dele, então Vou arregaçar essa porta, ele vai tomando, eu nem aí. Vai em cima, vai em cima. Como spotam os cara? X. X. X? Beleza. Tem um cara aqui, ó. Ô, Louto, não tá funcionando não. Tem que ficar apertando. Nossa, abri a boca do maluco aqui. Como que é bala esse? Yokai, não tem mais drone, quer dizer. Onde é que ele tá? Vai cair aqui embaixo. Caiu aqui embaixo como uma bosta. Que isso? Bandite. Tô com 20 de vidro. Ah, mano. Ninguém passa a caldo do Echo, véi. Meu Deus do céu, cara. Que cara noob, demais, mano. Nem sabia onde o Echo tava, Zeca. Eu sabia, mano. Eu tô falando desses caras aí que morreu pra ele. É um pesquiso, mano. Dois morreram pra ele, eu perguntei. Cadê o... cadê o cara? É... Que isso, cara? Ele tá com nada na mão. Não, olha os dois. Eu aperto os dois e me abraço. Ah, sim. Cê me quebra. Pô, ele não tava com nada na mão, olha isso. Pô, pra mim ele não tá com nada na mão pra você, tá com alguma coisa? É bugado, relaxa, relaxa. Às vezes buga assim mesmo. Às vezes buga assim mesmo, relaxa. Ah, vai tomando. Caralho, eu meti. Tô me gravando. Quê? Nada, não. Ui, eu caí ali. Eu caí não, ué. Vai que eu vou continuar na outra câmera. Sobe aí. Não tô vendo mais ele, não. Tem aí alguém? Escutando uns passos. O R.D., eu dei um balaço e eu correi. Não tô vendo o eco mais, não. O eco deve tá lá. R.D., por onde eu entrei aí tinha o cara. Por aí mesmo, nessa porta. Tinha um maluco. O Smoke. Onde é que o eco tá, velho? Ele tava no canto esquerdo quando ele matou. Só tô eu deitadinho. Ah, sim. Valeu aí. 15 segundos. 15 segundos, R.D. 10 segundos. Restam 5 segundos. Defenda o container. Atrás do bagulho. Atrás do balcão, tá? Não tem ninguém, tem ninguém. Nossa! Nossa! Eita, pô! Ah, foi o eco. Porque se fosse aquele cara... Foi não, foi o eco. Mas ele atirou aquele ali. Ele atirou também. Atirou, mas... Pelo amor de Deus. Nossa! O que aconteceu, velho? Caraca, mano. O que aconteceu, mané? Morreu, cara? Mano, mas se fosse o Smoke, eu ia achar muito roubado, porque ele virou de uma vez, velho. Tome. Proteja a sala. Proteja a sala. Não tem nada lógico. Caraca. Aí que não. Essa mulher que corria tanto assim? A gente só pega aqui, tá bem? Ô, galera, vocês não acham que tá muito manjado, não? Nosso container biológico foi terminando no lugar. Vem, vem. Hora de atirar aí, cara. Daqui a pouco você matar um outro aqui. Taca uma câmera aqui ou taca o Lando do outro lado? Taca uma câmera aqui. Nova gravação ativa. Tão viado que me fechou aqui. A porta está bloqueada. O que é que fecheu? Tchou, mano. Censor Garcia com preparado. O que é que é copiada? Tchou. 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 Alguém entrou na calma. É. Tchou só. Oi. Tchou. Tchou jogando um vraiment. Quando eu chamo, ninguém quer jogar, né? Meus viala. Pô, será que abrir lá e ver oito horas da noite é ruim? Não Ah mano, os cara lá do lado Como é que eles tem essas mininhas velho? Ok Caralho, boa Onde é que estão os caras? Blackbeard me pegou Como que poda, como que poda Tô vendo vários caras Como que poda, como que poda Como que poda Tive o montagne arribando Ah caralho, me mataram Viu minha câmera aí RD Aqui Rafa, oh Ah Ah, ele me ouviu Coisa de vida, ele me ouviu Que isso cara? Tô dando coelho na mira ali velho Vai cara Boa velho Boa mano, boa Boa demais velho Buenas, Buenas Pode falar que eu não joguei demais Ele ficou com dó do cara Ele não queria matar o cara não Botei todo mundo É, jogou muito Caraca Não sei se eu vou na Twitch pra levar os caras Não, vou aqui mesmo Será que a gente consegue virar? É, mas eu não mato ninguém mano Eu sei cara, cala a boca Aí ele vai de recruta Aí ele vai de recruta Tem que pegar os fuzes dele lá Não, não pegaram não Bang bang Você precisa achar o conteúdo agora Eu acho que vou abrir uma live Uma live de Dragon Ball 67? Não Eu não tô rd Eu não tenho público de R6 Protegei do aparelho Também não tem não É lá em cima Bom trabalho Um contêiner biológico Moro a caridade Eu sou um rapido mano Eu sou um rapido Não, é aqui embaixo na cozinha Filha Injeção em 10 minutos Ah filha de uma puta A mamãe é minha aquela piranha Vamos ganhar nesse bagulho Quero ganhar hein Zé Vamos viver meu drone Vamos viver meu drone Ah mano Puta que pariu Fala pra ele 5 5 Fala pra ele 5 5 5 5 5 5 Pô o volume do bate-papo que tá alto Por que o que demora se eles estão baixando? Ah mano Não deu tempo de atirar nele De onde tu tomou? Na janela galera Fiz quali dentro Fiz quali dentro Fiz quali dentro Pô que pena Não deu tempo então Desculpa Cara ficaram cego aqui Cara eu tô bugado aqui, ZEC Olha só Ai desbugou Que? Tô bugado aqui Tava bugado Cadê? Desbuguei agora Ah, tem que não passar, as vezes é fácil do gringo, gringo com os gringos do gancho. Ah, não tem gringo nenhum. Daí você vai conseguir ver ninguém, oh, ha. Daí você não consegue ver ninguém. Tá ligado, mano, eu queria ver aqui esse pito ali, no cantinho. O que é isso, cara? Tony, ativado. Nada. Tá doidão? Tá bebendo, cara? Nossa, pra mim a sua mira tá mó bugada. Ela é assim agora? Verde. Não, eu sei, mas tipo, ela tá bugada de outro jeito. Acho que é reflexo necessário. Puta, eu tô zoado, mano. Tô zoado. O Echo vai lá pegar um recruta, hein? O Echo tá indo lá pra pegar um recruta. Poder ajudar ele? A Echo derrubou um, a Echo derrubou um ali. RD desce. RD desce, RD. RD desce, RD desce, RD desce, RD desce, desce. Vai, 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 vai. Você vai jogar um Biu-se e o... Três. Três me viram. E aí? Você tá com... Vai! Carregando municiel! Nossa! Tá armado. Fica aí. Tá com o ator. Mas é difícil. Não tô te escutando. Seca. Não, corre. Não. Seca. Não. 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 Pode entrar o objetivo. Pode entrar o objetivo. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Ai! Ó Rafa, olha aquela outra porta. Isso. Olha essa porta aí. Agente das forças inimigas. Boa, mano! É nóis, carai. Vamos virar. Essa mira tá muito apelona. Se liga. Caraca. Olha o gás. Olha as mira dos caras, velho. Boa, mano. Boa, mano. Caraca, se a gente virar, vai ser foda, hein, mano. Se a gente... Ah, veio o multe do carinha. O de volta agora, hein. Pega o teu multe lá, eu me esqueci. Pode pegar lá. Multe? Ele tem multe? Da ESC. Da ESC aí, ô, Bud. Pega o multe. Da ESC, Bud. E pega o multe, mano. Igual já era. Como aqui, mano? Ai. Não rolou. Agora já foi. Tá viajando aí, deve estar mexendo no celular. Velho, tu já tava pegado lá quando eu fui pegar. Eu tinha pegado, eu me esqueci que tu tem ele. Precisamos proteger o contêiner biológico. É, parece que hoje eu me dei mal, hein. Eu tenho um vídeo em menos de dois segundos e já teve vinte slides. Deve ser... Caraca, não tem ninguém pra... com uma parada de choque, né. Tem, não. Dessa vez... Mas, vem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai. Calma aí. O drone não. Fui eu não. Fui eu não. Cara, mano. Desperated. Como é que é? Desperated. Desperated. Inglês. Caraca, mano. Inglês. A gente vai ter que ser esperto aqui. Porque, tenho certeza que eles vão arrombar aquela porta ali toda. Quantos tu quer que eu leve no coisa? No que? Pode levar todo mundo se quiser. Tá. Dois eu levo, no caso. Armadilha na passagem. Aborto na área de explosão. O boot me fechou de novo. Rastreando inimigos. Armadilha montada. Desperado. O cara quebrou mesmo, velho. Deixa assim. Deixa assim. Que eu consigo passar. Me deixando. Estão vindo aqui. Aonde? Aonde? Ai, abriu, abriu, abriu. Ah, é... É ribana, ribana. Tô louco. Esse cara abriu um monte de forradão ali, velho. E ele fica andando normal, velho. Ah, mano. De onde que eles me pegaram? Eu não vi, velho. Blackbeard. De onde? Lá de fora? É. Ele tava deitado. Ele me pegou, mano. Deitado atrás da árvore. Tá escondido. Caraca, os cara conseguiram distribuir minhas três câmeras, velho. O cara mirando aqui em mim, ó. Olha a mira dele ali. Olha a mira dele aqui. Cuidado, Zeca. O Blackbeard tá deitado no chão, Zeca. O cara nem foi. Caraca. Ah, tinha um caído ali. Tinha um caído. Tinha um caído. Tinha um caído. Os cara tá mirados, Zeca. Eu falei que cê ainda... Que adianta que você vai finalizar o cara e morrer pra outros caras? Deixa ele vir salvar o cara. O maluco tá com a mira aqui em mim, ó. Tô vendo a mira laser dele aqui. Carregando munição. Boa, mano. Caraca, velho. Falta só um. Boa, rapaz. Boa, gente. Que virada, mano. Que virada, mano. Que virada, mano. É nois. Adianta todo mundo aí, velho. Vamos jogar mais uma. Sim, sim. Só ficar com o time e continua. Caraca, velho. Que virada. É nois, velho. Parece até que eu sei jogar, mano. Graças, irmão.